Isso é Wesley Silva! Tira o chapéu, vai querer pular e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pular e pular na piscina O frebo já tá lotado, tem bebida à vontade O bar é tão tocando e o DJ tá afiado Que mulherada linda, dá gosto até de ver De biquíni na piscina, geral vai enlouquecer Tira o chapéu, vai querer pular e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pula na piscina Tira o chapéu, vai querer pula e pula na piscina E mostra como faz peça, vai querer pular e pula na piscina Obrigado.